O que foi que deu isso aqui, Pai Aline? O que foi que deu isso aqui? Nossa, prega, quem que teve alguma? Quem que teria um gosto de dar isso aqui com o bebê? Ó, vibra, faz uma sala, faz uma sala, tem música, tá tudo. Nossa, quem deu? Que cuidado, que cuidado! Tem um monte aqui, ó. É uma roupinha? Ai, que cuidado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É que não se mexe. A paz. 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 Tchau, tchau. 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 e meu trabalho. I'll see you later. A flame still burns. My shop is yours. Hey there. Bye. Sit. Sit. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Parece que é só eu e, ah... Figures... Hurry up! Ah! Got it! Uh-oh! Goal! Get it to the boss! They ain't tellin' me twice! Cowards! What is that? That looks... Get ready! Cut! Goal! Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 eu acho que eu vou mais uma luta aí eu falo o que que é isso ah é um bagulho lá de o que não dá para não passar por ali ó eu tenho que passar por aqui e aí a faixa pela cana meus bagulho para tomar banho e aí e aí o papel do meio né o que é mais fraco deu para evoluir até acho que eu peguei um levo que eu acho que é um atirador ali o palma da sete Tirei, tava muito bem Eu vou curar o grupo inteiro, vou curar o grupo inteiro, vou curar o grupo inteiro. Ele é muito grande, ele dá muito bom. Eu vou curar o grupo inteiro, vou curar o grupo inteiro. Os dois vão ter que curar ele, mas não vai aguentar. Eu vou curar ele. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A próxima live desse jogo eu termino essa dungeon, eu já fui na última dificuldade, né, agora, as dungeons, só ir na última dificuldade, que eu já consigo, ó, tá demorando pra dar esse load, aí agora deu. Cara, eu já vou encerrar que já estamos 4%, valeu aí, até a próxima. E aí E aí